A gente já era uma barra No tempo do rock no Blue Riviera A gente já era No tempo do Blue Riviera Você com seu rabinho de cavalo Me contando que a sua mãe Não lhe deixava sair Na garupa da lambreta pra dançar No Blue Riviera A gente sacudia os ossos No tempo do rock no Blue Riviera A gente sacudia No rock do Blue Riviera Com toda essa moçada da pesada Que hoje tá com trinta anos ou mais E já não deixa cair Como no tempo da lambreta sem saia No Blue Riviera Nos meus olhos e ouvidos Da sala enfumaçada por onde foram meus amigos queridos E eu digo Blue Riviera Blue Riviera Com a carne, o sangue, o vinho No meio das lembranças do passado Eu não estou sozinho Estou Com a carne, o sangue, o vinho No meio das lembranças do passado Mil 경�, o vinho No meio do passado E oír não que Tunís或者 que parou cura Eu digo Blue Riviera, Blue Riviera Nos meus olhos e ouvidos Da sala enfumaçada Pra onde foram meus amigos queridos Eu digo Blue Riviera, Blue Riviera Pão, a carne, o sangue, o vinho No meio das lembranças do passado Eu não estou sozinho Eu não estou sozinho Eu não estou sozinho Eu não estou sozinho Eu não estou sozinho